Havendo quórum regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar nossos colegas presentes, deputado Adé de Luca, deputado Fabiano da Luz, deputado Bruno Souza, os demais integrantes da Comissão justificaram a ausência que não vão poder comparecer, mas nós temos quórum, então nós vamos dar andamento na nossa reunião. Eu submeto para discussão a ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta Comissão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis, peço que permaneçam como estão. Então, aprovada a ata da reunião anterior. Eu recebi várias correspondências aqui que eu passo a relatar, a ler. Ofício número 347, barra 2021, datado 3 de março de 2021, de autoria do prefeito de Palmitos, Dair Jocely Engi, que remete cópia do ofício endereçado ao secretário do Estado de Segurança Pública, em que solicita a designação do delegado de polícia titular para atuar na cidade de Palmitos, Santa Catarina. O ofício CMV da Câmara de Vereadores, número 51, de 2021, datado de 10 de maio de 2021, de autoria do presidente da Câmara de Vereadores de Tunápolis, Aloysio José Lehmann, que encaminha a moção de apelo número 17, de 2021, apelando à isenção das taxas para licença dos bombeiros, enquanto durar a pandemia, para as sociedades, associações e outras entidades que, desde o início da pandemia do Covid-19, estão sem comercializar bebidas, lances e nem realizando eventos como festas, bailes, jogos e afins. O ofício circular número 177, de 2021, datado de 18 de maio de 2021, de autoria do presidente da Câmara de Vereadores de Maravilha, Marclei Lisete Rádio Radim Grando, que encaminha a cópia das moções legislativas número 07 e 09 de 2021, de autoria dos vereadores Vinícius Ventura, Natalino Prante, Ademir Ânser e Orly Genir Berger, para que envidem esforços no sentido de disponibilizar de forma imediata o aumento do efetivo de policiais militares, viaturas e a construção de um quartel no município de Maravilha, e solicitando empenho no sentido de disponibilizar de forma imediata o aumento do efetivo de policiais civis, viaturas, bem como união de esforços pela criação da Delegacia Regional do Município de Maravilha. Moção número 010, de 2021, recebida em 19 de maio de 2021, assinada pelos vereadores de Maravilha Sérgio Luiz da Silva, Marclei Lisete Radim Grando, Francis Balestrelli e Gilmar Francisco Castanha, que solicita ao Governo do Estado a remoção dos contratos dos agentes penitenciários temporários que estejam em vias de vencer, para assim haver a boa continuidade do serviço do sistema penitenciário catarinense. A renovação dos contratos, desculpa, não é a remoção, é a renovação dos contratos, é estranho. Agora, então, vamos passar a fazer a análise dos projetos que nós temos com os nossos colegas parlamentares, e eu passo a palavra para a deputada, nossa colega Ada de Luca. Só abre o som, deputada Ada. Esse som... Bom, eu vou relatar o projeto, que trata-se do projeto de lei 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para proibir a amarração. Depois, então, entrou outro projeto de lei 0047.5, de 2021, que trata-se de autoria da deputada Paulinha, que visa alterar a lei 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para diminuir a amarração ou o confinamento às margens das rodovias estaduais. Então, o que eu entendi, que a amarração seria somente na margem das rodovias estaduais, certo? Porque várias pessoas têm cachorros presos. Observa-se da justificativa apresentada pela nova deputada, que trata-se de medida que visa mitigar o atropelamento de animais de grande porte em rodovias estaduais, os quais, ao se desprenderem de suas amarras, sofrem graves ferimentos, e o cachorro, inclusive, vem à morte, e os maiores também podem morrer. Além de que, com frequência, causarem graves acidentes automobilísticos, o projeto em tela recebe parecer favorável dos órgãos dos quais foi pedido diligência e aprovado com relatório do deputado Coronel Mocelin. Cabe a essa comissão, conforme o artigo 74, do regimento interno, onde traz que são os seguintes os campos temáticos ou áreas de atividades da Comissão de Segurança Pública, cabendo-lhe sobre eles exercer sua função legislativa fiscalizadora, assim como atendidos os pressupostos legais e visando o interesse público. A aprovação do projeto 0047.5 de 2001, voto favorável, deputado Adeluca. Tem outro aqui, presidente. Depois da votação, eu posso relatar já o outro. Eu coloco, então, em discussão, o parecer da deputada Adeluca, do projeto da deputada Paulinha, que agora não tenho aqui o número. 047.5 de 2021. Exato. Não havendo quem queria discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis peço para o ministro como estão. Então, aprovado o parecer da deputada Adeluca, o projeto 047.5 de 2021. Pode... Eu tenho aqui, presidente, que é da deputada Dirce Radishayli. Posso falar? Sim. Então, tá. Apareceram o projeto de lei 0072.6 de 2021, que trata do projeto de lei de autoria da deputada Dirce Radishayli, institui o Programa de Cooperação e o Código de Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando o combate à prevenção, à violência contra a mulher. Observa-se da justificativa apresentada pela nova deputada, que a proposta em questão, trazida por esse projeto de lei, foi inspirada na estratégia da campanha Sinal Vermelho, promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, visando ampliar as suas possibilidades de pedido pelo socorro e ajuda, seja nas farmácias, participe ou nas repartições públicas, enfim, qualquer lugar público que tenha condição de fazer esse sinal, pelo Estado de Santa Catarina todinho. O meu voto cabe nessa comissão, conforme o artigo 74, onde traz que são os seguintes os campos temáticos das áreas de atividade da Comissão de Segurança Pública, cabendo-lhe sobre eles exercer a função legislativa e fiscalizadora, assim como atendidos os pressupostos legais e visando ser mais uma ferramenta para promover a igualdade e diminuir a agressão contra a mulher e aumentar a proteção a favor da mulher. O meu voto no âmbito dessa comissão é pela aprovação do projeto de lei 0072.6 de 2001. Opa, 21! Em discussão, o parecer do deputado Adeluca, o PL 072.6 de 2021. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, então aprovado o parecer da deputada Adeluca, o PL 072.6 de 2021. Obrigado, deputada Adeluca, era isso, não é? Só eu ou só? Ok. Eu tenho aqui uma devolução de vista do deputado Bruno Souza ao PL C 003.0 de 2020, da autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera a lei nº 6.218 de 83, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e das outras providências. O deputado Bruno Souza, ele devolve sem manifestação. Então, eu coloco em votação aqui o parecer da relatora, que é a deputada Paulinha. Eu coloco em discussão, então, o projeto, esse projeto de lei, para o nosso pessoal lembrarem, ele prevê a requerida do primeiro sargento, e também foi feita uma emenda, prevendo também a requerida dos terceiros sargentos do quadro especial, pelo deputado Paulinha, e eu assinei em conjunto. Então, o pessoal aí dos sargentos me deram trabalho essa semana, mais de 400 mensagens eu devo ter recebido, e eu respondi a todos, pedindo que fosse colocado em votação hoje, até nós estamos, então, relatando esse projeto, e, aliás, colocando em votação, e eu peço que, então, que os que estão favoráveis permaneçam como estão. Então, com o voto contrário do deputado Bruno Souza, nós dão por aprovado o parecer ao PL 003.0 de 2020, doutor e deputado Mauro de Nadal. Eu passo agora a palavra ao deputado Fabiano da Luz, que tem também um projeto para relatar, né, deputado Fabiano? Sim, deputado Monserlinha, a todos os deputados, deixe só eu abrir aqui o projeto de lei, já que estou participando também da reunião da Comissão de Líderes, mas o meu projeto é só uma adequação. O projeto de lei é o 19.1 2021, ele altera a emenda do artigo 1º da Lei 17.202, de 2017, que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário das atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e busca de salvamento em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e estabelece outras providências de autoria do governo do Estado. Esse projeto já passou com aprovação nas demais comissões e não poderia ser diferente. Eu voto aqui, senhor presidente, também pela aprovação desse projeto. Em discussão, o parecer do deputado Fabiano da Luz ao PL 019.1 2021. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Então, está aprovado o PL 019.1 2021 de autoria do governo do Estado. Agradeço ao deputado Fabiano, nós temos um parecer pendente de votação aqui, o PL 0299.1 de 2018 de autoria do deputado João Amin, que ele dispõe sobre possibilidade de convênio entre a Secretaria do Estado de Segurança Pública e os tabelionatos de notas para o compartilhamento dos dados de identificação civil. O deputado Maurício Scudillac foi o relator, o deputado João Bruno Souza tinha pedido vista, mas ele devolveu sem manifestação. Então, eu coloco em discussão o parecer do deputado Maurício Scudillac ao PL 299.1 2018. Foi pela aprovação o relatório do Maurício Scudillac. Então, não havendo quem queria discutir, eu coloco em votação os que estão favoráveis, permaneçam como estão. Então, aprovado o PL 299.1 2018. Alguém dos colegas tem mais algum assunto para que queira discutir? Então, não havendo mais assuntos a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto